Seja bem-vindo mais um vídeo de qualidade, meus amigos, olha como é interessante você tá sempre atento a sua criação de fim, essa aqui é a matriz de Etran P.O. Vai daquelas futuras matrizes que tá lá na última baia. Que que acontece? Eles vão fazer quatro meses e essa daqui já vai fazer três meses de amonjada. Então, meus amigos, como é importante você fazer o manejo correto de maneira correta. Ou seja, essa daqui, próximo mês, já vai ter leitão de novo. Então, ou seja, você fazendo o cruzamento certo, na hora certa, você economiza dinheiro, você ganha mais dinheiro. Você evitar o desperdício, uma matriz dessa, olha atenção, atenção pra essa dica. A gestação da matriz é três meses e vinte e quatro dias. Certo? Olha aqui comigo, três meses e vinte e quatro dias. Ela passa trinta dias mamando os leitõezinhos nela. Após trinta dias, a gente aparta a matriz. Cinco dias, seis dias no máximo, ela já entra no cio. Ou seja, você tem dois partos e meio por ano, meus amigos. Ou seja, você economiza dinheiro. Se você deixar cinquenta dias a matriz dando de mamar, você vai descair a matriz, você vai perder dinheiro. Então, dinheiro, você não pode desperdiçar. Economize assistindo aqui os vídeos da RB Suíno, sempre com dicas de manejo. Faça aí um manejo correto, uma ração adequada. Aqui nós estamos na ração de gestação. Quando está dez dias pra parir, a gente já faz uma ração de lactação. E esse é o nosso manejo. Sempre buscando melhorar a nossa genética de suínos para poder atender vocês com excelência. Quer economizar dinheiro? Assista os vídeos da RB Suíno, que a gente está sempre dando dicas de manejo pra vocês, como você economizar dinheiro aí. É show! É show!